A nossa cidade é a nossa casa. Olá amigos e amigas, sou o Ravilson, casado há 39 anos, sou pai de três filhas e avô de três netos. Com o apoio da minha família e de muitos colaboradores, através deste trabalho, amenizamos o sofrimento de muitos usuários de cadeiras de rodas. Quero ser vereador de contagem para realmente fiscalizar e propor ações efetivas de interesse dos moradores de contagem. Tenho propostas para isenção do IPTU residencial, ocupação irregular da barragem da Vazia das Flores, cuidado com os idosos sem esquecer de profissionalizar os jovens, reciclagem do lixo, melhor atendimento nos postos de saúde. Acompanhe nossas propostas pelas redes sociais.